E olha eu aqui de novo, sejam muito bem-vindos ao Universe Trump Hunters, bora nós dar continuidade ao nosso guia, baioneta, modo normal, The Broken Skate, eu tô aqui com a minha bazooka A tela de load é infinitamente infinita A gente vai dentro do avião Aqui tem algumas caixas e alguns portais também para nós passarmos mais alguns desafios, vamos embora Cuidado com isso aí Essas linhas que saem do chão com a cor pink mais ou menos, toma cuidado, ela pode te derrubar Pegamos uma caixa, aqui tem mais uma Tem uma... O que que é isso aí? Magic Flute O Flute Sei lá Tem outra caixa Tem uma caixa Tem uma caixa Tem uma caixa O Olha que esse monstro ali Pega você também Aqui tem um corpo preso Olha aí Já Quebra a gaiola Já pega ele Estão contrabandeando o corvo Porque ele está em um avião Então pegaram ele Estão levando ele para fazer um contrabando de aves Pode ser, vai saber Então vamos embora Será que tem alguma coisa aqui ainda? Deixa eu dar uma olhada aqui Só para desencargo de consciência Acho que não Os containers Sim, nerds! Tô usando um pouquinho a bazuca, né? Pra conhecer um pouquinho a arma, brincar um pouco também. E é boa também, não é ruim não. Me ajudou até eu pegar um Puri Platinum. Aqui temos uma lojinha. Vamos lá. Vamos lá daqui pra lá, porque lá tem um outro... A câmera aqui já não ajuda. Tem uma caixa ali também. Antes de entrar ali... Aqui, a gente vai ter que ir por lá, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa outra... Pela outra porta lá. Aqui, né? Vamos lá. 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 Uh! Giorzinho, bom pra brigar. Giorzinho, bom pra brigar. Giorzinho, bom pra brigar. Vai abrir aqui, então você já fica ligeiro. Aqui, pega o portal e depois a gente vai pra lá. Melhor pra eu pegar isso aqui, mas tudo bem. Aqui, ó. Giorzinho, bom pra brigar. Bem. Aqui. 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 Oh, freeze! 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 Bazucona comeu agora! Hahaha! Daora! Ah, mal barato! Bazuca bom, bom, bom! Ué! É difícil pegar ele e falar uns combos? Ela ajuda também a combater os inimigos aéreos, né? Enquanto os inimigos aéreos, se você precisar matar, bazuca neles! Gostei muito! E tem a outra bazuca que é um pouco mais cara, mas deve ser melhor que essa, né? E vambora isso, vambora! Vambora! Tchau! 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 Tô com essa espada ainda. Oh, meu Deus. A gente vai entrar ali agora. Cuidado aqui. Porque ele puxa você pra... Perto da hélice, né? Olha lá. Você vai puxando você, ó. Deixa ele vir. E a gente chega no mais um portal. Vou entrar nele e depois eu brinco com vocês. Deixa eu pegar o portalzinho aqui e depois a gente brinca. Eu vou com a bazuca, de novo. Só pra ver o efeito da bazuca. Vamos lá. Vamos ver se dá certo a bazuca, né? O que que é aqui? Usa o Chitane, né? Essa bazuca na cabeça. Oh, louco. Isso aí não. Esse bicho aí não dá. Isso aí não dá. Não dá. Isso aí não dá. Não dá. O que é isso? 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 O que é isso?